E sobre a SAF do esporte, temos algumas diretrizes pra gente tomar. O esporte ontem foi, teve a reunião do conselho, falou um pouquinho dessa ingressão da SAF no esporte, né? O esporte, junto com todos os conselheiros, tem clora, obviamente, vem com bons olhos essa SAF. O Iro Romão, ele deu entrevista pro Clube Esporte hoje, disse que não vê outro caminho se algum clube do Nordeste querer, né? Ou quiser. De novo lutar contra times grandes, de mano a mano ali, do um pra um, sem nenhuma grande diferença técnica, eu sei que vai ter, né? Mas sem nenhuma grande diferença técnica, que possa ganhar novamente, tem que ser ao lado de um investidor. Foi palavras do Iro Romão no Globo Esporte, entrevista, ontem aconteceu a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, né? Que acontece, como eu falei pra vocês ontem, é toda segunda terça do mês, como o jogo do esporte caiu numa terça do mês, na segunda terça do mês, não aconteceu. Então, aconteceu na segunda. A reunião reuniu diversas pessoas, diversos conselheiros, muita gente foi, muita gente ouviu, muita gente quis também estar por dentro, porque calha pra nós. É um assunto muito didático, é um assunto que todo mundo está esperando, é um assunto que todo mundo está apreensivo pra que chegue o mais rápido possível, que o esporte continue, comece realmente a ingressar nessa sociedade anônima do futebol, onde os torcedores estão totalmente apreensivos pra saber qual será a empresa, o investidor, talvez o clube, que venha a comprar e ser o investidor do esporte clube do Recife, né? Porque a gente sabe muito bem que o Bahia foi o grupo City aí, outros clubes estão ingressando como o próprio América Mineiro que pode ingressar, o Coritiba que está ingressando, o Botafogo que já ingressou, o Cruzeiro que já ingressou também. Então, a torcida pelo Brasil, principalmente eu digo porque eu falo do esporte, estão muito apreensivos. Mas o Yuri Romão disse, foi didático quando ele disse, né? Foi enfático também, quando ele disse que não vê outra solução pra um clube, né? Que hoje tem problemas financeiros, que sangra no lado financeiro também. Ah, no seu lado de um investidor, pra crescer novamente, pra ser e se tornar novamente um clube grandíssimo no país, no Brasil, de momento mesmo, num clube que pode chegar, é um lado de um investidor. E isso é uma coisa que eu já venho falando aqui. Depende muito de quem seja, do que vai ser colocado, do que vai ser posto, acordado com esse investidor, com esse clube, talvez com uma casa de investimentos. Mas é a solução, cara. Não tem como sair. Ah, tem organização, mas vai faltar alguma coisa. Tem que ter investimento do lado, cara. O esporte tem estrutura, o esporte tem tradição, o esporte tem torcida, o esporte tem estádio. O esporte tem um CT invejável pelo maioria dos clubes do Brasil aí, porque tem um CT muito, muito, muito bom. Muita estrutura. Muitos clubes do Brasil que se dizem grandes não tem uma estrutura que o esporte tem. Ah, e o esporte tem, né? Então, tem que ver, tem que acordar, tem que selar realmente isso. E o Yuri Romão, segundo o André Fernandes também, que estava ontem nessa reunião, dizem, né? A gente pretende, a gente pretendia já trazer essas reuniões, essas pautas para o conselho antes de tomar medidas ali, assim, direta já para começar a negociar. Tem a mudança do estatuto que tem que acontecer também para o esporte ser o clube que adere a essa SAF. Enfim, tem todo um contexto, tem todo um passo, mas o esporte caminha. Começa a caminhar agora um pouco mais rápido para chegar nessa SAF e ser um clube SAF, né? Ser um clube que tem a sociedade anônima do futebol junto dele. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Até agora só tem essas notícias. Resumir para vocês aqui o que aconteceu na reunião de ontem. Para a gente a cada dia estar de olho, né? E aqui tu não perde nada. Tu perde? Não, fala sério. Olha para mim. Tu perde alguma coisa? Perde não, pô. Deixa teu like, te inscreve no canal. Posso contar contigo? Posso, né? Cheiro no coração. Amo vocês. Vocês sabem disso, né? Ótima terça-feira. E hoje... Será que a gente continua na liderança? Vamos lá.